Olá, saudações, bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo aí Beleza então galera, vamos na última posição aí, dos próximos episódios Então, estou aqui na rodovia, é a BR-101, estamos em estado da Bahia Mas não é por muito tempo né, beleza galera Já vou sair da Bahia já e eu vou mostrar a divisa onde que é aqui pra vocês Eu marco aqui ó Essa ponte aqui ó, quem que conhece? Então, divisa de estado, Sergipe, Bahia 607 da Recife, 386 da Maceió Da Caju também está a cento e poucos quilômetros aí, pertinho Vamos que vamos subir pro Nordeste então né E ali em cima tem o posto fiscal né, vamos caribar a nota aí É galera, não foi fácil aí, mas pra sair de baixo de uma chuva, peguei chuva de Joinville Atravesei o estado do Paraná, um pedaço do Paraná nesse sentido São Paulo Atravesei São Paulo, peguei um pedaço do estado do Rio de Janeiro Minas Gerais todinha na Rio Bahia Na Bahia também, quando foi muita chuva Direto, direto chuva, chuva, chuva É pra acabar Apesar que chuva é ouro né, a água é ouro Tem muitos lugares que precisa de chuva Só Que teve lugares que Alagou né Só teve prejuízo, foi muita chuva Essas coisas quando acontecem A gente acha que nunca vai acontecer com a gente né Mas quando acontece O pouco que se perde é muito E o pouco que se tem é tudo Aí quando a gente perde tudo Pelo pouco que for Ficou sem nada É complicado É, deu uma pancada de chuva aqui também Aí ela tá bem molhada a pista também Então, vou dar uma paradinha aqui no posto fiscal Só carimbar a nota ali Passagem Praticamente Aí tá liberado Mas tem que carimbar a nota Manifesto Sem atrapalhar ninguém Vamos deixar por aqui né Vou ali e já volto Não sai daí Sai daí Tá cuidando aí Deixa ninguém entrar Só them Só puppyiam Sí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá meio feia essa saída deles aqui. Uma vez tinha que entregar uma senha aqui nessa guarita. Agora tá abandonado. A lança, mas não cai. Cuidar os pneus com esses buracos aqui também, tem que estar desviando os buracos. Tá feia a situação aqui. Beleza. Vamos na rodagem de novo e ao que vamos. Vamos ali passar do Cristo de Nápoles. E aí o vídeo não fica muito comprido também. Aí eu mostro pra vocês aí a primeira cidade entrando no Sergipe. Pra quem vier pro Nordeste, nunca veio. E aí o Paracaju tá no caminho aqui. Não sai dessa pista nunca. Ele vai parar lá dentro do centro de Aracaju. Sai pra lado nenhum. Linha reta, direto. Chegando Aracaju continua nela. Linha reta pra dentro da cidade é uma só. Vai pra lá no centro. Tem um pessoal aí de Cristinápolis. Agora eu tava lembrando aí. Tem um pessoal de Cristinápolis. Curtem meus vídeos aí. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu vi alguma coisa. De repente eu posso estar dizendo o nome errado. A gente não conhece. Mas vai aquele salve salve. Salve salve aí. Não vou buzinar lá dentro da cidade. Porque se não a pessoa vai achar que eu tô... Vou ficar louco. Talvez não. Só consigo me lembrar aqui. É, mas enquanto eu não lembro aí. Mas vou lembrar. Tô olhando as atualizações e tal. Lendo os comentários. Não são todos que eu consigo aí responder, né? É muita gente. Eu vou abrir já tarde aí também. Acho que eu devo ter comentado no outro vídeo ali, não. Acho que eu comentei sim. Lucas Pessoa, Vitória da Conquista. Conheci ele lá. Apareceu no post aí. Conheci ele. Lucas Pessoa. Um abraço aí pessoal de Conquista. O senhor Araújo. Doutor Araújo. Conquista também. Acho que eu comentei no outro vídeo aí. Mas vamos que vamos. Chegando então, hein, ó. Perímetro. Perímetro Urbano. De Cristinápolis. Fiscalização eletrônica. 60 por hora. Tomar do Geru. Itabaianinha. Tobias Barreto. Aí, o que quer ir pra Tomar do Geru. Itabaianinha, ó. Tobias Barreto. Você pode entrar por aqui, ó. E eu tenho que passar 60 por hora, né. Agora acho que eu tô passando, né. Ah. Tudo certo. E o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Meu abraço. Pra família também, hein, Carlos Alberto. Galera toda aí, né. Lá de Guares da Grande do Sul. Interior de São Paulo. É, então. O dia que é... Alguém precisar do serviço. Aí o Carlos Alberto tava me dizendo aí. Que trabalha com um negócio de terraplanagem, né. Vá de Guares da Grande do Sul, em São Paulo. Trabalho com terraplanagem, né. Se alguém precisar. Aí é o cara já, né. Beleza. Salve, salve. Salve, salve. Galera do Varza Grande do Sul, então. E a galera do Sergipe, né. Opa. Temos do Sergipe, hein. Pra Caju. Essa galera toda aí. Aqui eu passo, depois de Cristinabos, eu passo... Umba Umba. Passar a estância. Parece que é a Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro vai mais pra frente. Até a outra ali. Não lembro agora. Ficando velho, né. A gente não se dá por conta, hein. Vai ficando velho, não se dá por conta, né. A idade começa a vir. Ah, o incrédulo. Uma placa ali, ó. Limite de 60 por hora. Aqui eu acho que deveria ser 40. Eu tô a 35. Muita gente, às vezes, travessando a pista, né. É um local de risco, quase. A gente tem que ficar esperto. A pessoa quer atravessar a pista. Muita calma nessa hora. Cristinápolis, aí, ó. Que é o centro, a catedral ali. Tá o colégio. Colégio Otávio de Souza Leite. Então tá aí, né. Travessia aí por Cristinápolis. Né. Vou passar aí o pessoal ali vendendo laranja e tal. Depois que sair fora da cidade, a gente finaliza aí pra não ficar o verde muito com preto. Mas eu vou deixar a minha saudação, né. Então, o pessoal da Cristinápolis, aí. Eu vou arriscar, né. Eu vou arriscar dizer o nome. Não sei se eu vou... Se eu tô falando certo. Acho que é Sirleide. Sirleide. Sirleide comentou alguma coisa. Cristinápolis. Então tá aí. Um abraço, pessoal, hein. Vamos lá. Mais um quebra-mola. E a imagem? Como é que fica, galera? Ah... Olha o Riano. O Riano é da região, lá, né. Isso é um concorrente lá no patrão. Não é fraco, é um concorrente forte. É, então tá aí, galera. Finalizando, então, aí a travessia Cristinápolis. A cidade do estado de Sergipe. E vamos que vamos, subindo a BR-101, hein. Aqui... Saiu o loteamento aí, ó. Foi em seguida, aí o pessoal já ocupou, né. Ocupou ou já passaram as casas pro pessoal aí. Direito aí, ó. Loteamento novo. Novo não. Não é muito, muito novo. Mas não é velho, então, né. Ficou chique, né. A saída aí, ó. Cuidadinhas, árvore, tudo certo. Os maquilar aí passando. Esse aí é um oito eixo, galera. Ó, aponta aí, ó. Primeira carreta com três e a última com dois eixos. Dá oito eixos. Não sei qual é o peso que carrega, né. Mas a galera não tá nem... Enche o cachote, né. Beleza, então, galera. Pra ir até... Tem uma uva aí, vai ficar muito comprido o vídeo aí. Valeu. Um abraço. Paz, o Senhor esteja com todos. É. É o próximo episódio, então, hein. Vamos que vamos. Beleza? Obrigado por assistir meus vídeos aí. Valeu. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.